Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula na Universidade na Madrugada. Meu nome é Maurício Pereira Simões, eu sou o juiz do trabalho em São Paulo e eu sou professor universitário, professor do curso CPJUR, preparatório da OAB, da magistratura e venho aqui falar para vocês hoje sobre o direito do trabalho. Hoje falaremos um pouco sobre a hermenêutica do direito do trabalho, como compreender esse ramo tão específico do direito e como ser capaz de, ao ler uma legislação do trabalho, interpretá-la de forma coerente, interpretar de forma que a exegese, a interpretação da norma possa ter uma leitura razoável, uma leitura minimamente coerente a respeito dos institutos do direito do trabalho. Eu costumo dizer que esse talvez seja o ponto mais importante da leitura do direito do trabalho, porque ler as leis trabalhistas não é o mais difícil. Você consulta a CLT, consulta as leis esparsas, consulta a Constituição Federal e os signos de linguagem, as leituras a partir da norma, são praticamente gramaticais. Você vai lá e lê, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição econômica do trabalhador. Ótimo, para qualquer leitor da língua portuguesa isso fará algum sentido. Contudo, nós precisamos adaptar, adequar essa leitura à necessidade do jurista da área trabalhista. E quem faz isso especificamente é o direito do trabalho, ele faz isso informando o intérprete quais são as técnicas mais importantes na interpretação desse mesmo ramo do direito. E daí entra, de forma insubstituível, a leitura dos princípios do direito do trabalho. Quando nós falamos em princípios do direito do trabalho, nós tratamos especificamente de funções e depois enquadramento, depois funções e depois a enumeração desses princípios para fins de leitura didática da matéria. Quando nós falamos em enquadramento dos princípios, quando nós tratamos especificamente desse tema, nós podemos dizer que o mais importante é conseguir distinguir um princípio de uma regra, porque para o leitor pode parecer algo aparentemente igual, mas a distinção é absolutamente importante, já que as regras de direito, os institutos que nós denominamos como regras de direito, eles geralmente são aplicáveis a um momento específico da vida. Enquanto, ao falarmos de princípios, isso decorre da aplicação do instituto em diversos momentos da vida do trabalhador e do empregador e de todas as pessoas envolvidas com o direito do trabalho. Daí a importância de saber distinguir um princípio de uma regra. E o princípio geralmente está ligado àquilo que o direito chama de dogma. O dogma são circunstâncias pré-supostas ou supostas desde sempre ou supostas por todas as pessoas que aplicam as regras daquele ramo e, portanto, são mais ou menos regras gerais. Elas têm um consenso coletivo acerca da sua atribuição. Então, nós conseguimos perceber que o instituto é princípio ou que o instituto é regra a partir da hora em que, sendo mais genérico e pautando vários momentos da vida, ele se adeque a uma nomenclatura principiológica. Ou, quando mais específico de um único momento, quando aplicável a uma circunstância bem direcionada, ele seja mais afeto à ideia de regra. Portanto, se você fala de um instituto e esse instituto é um princípio, ele tem uma característica mais generalizante, mais ampla, mais aplicável a diversos momentos. Se você está falando de um instituto e ele está mais voltado a uma circunstância de uma regra, então nós estamos falando de um instituto mais voltado para o momento específico da vida. Então, quanto mais específico, mais regra. Quanto mais generalizante, mais será princípio. E por que essa explicação é tão importante? Porque ao ler os livros de doutrina a respeito da matéria, direito do trabalho, vocês verão que os examinadores enumeram os princípios em condições diversas. Então, alguns doutrinadores nomeiam oito princípios trabalhistas, outros doze princípios, outros sete princípios. E aí nós ficamos nos perguntando, né? Como pode duas doutrinas, três ou quatro doutrinas, tão autorizadas, tão bem avaliadas pelos leitores, terem enumerações diversas? Justamente por conta desse caráter subjetivo que eu acabei de lhes dizer. Depende muito do olhar do observador. Se o observador entende que o instituto é mais específico, ele vai chamar o instituto de regra. Se o observador entende que o instituto é mais genérico, ele vai chamar o instituto de princípio. E nas duas pontas, fica muito simples entender. Quando for muito específico, todo mundo vai firme. É regra. Quando for muito genérico, todo mundo vai firme. É princípio. Mas tem alguns institutos que são meio da zona cinzenta ali, né? Nós ficamos mais ou menos em dúvida. É aí que a doutrina diverge bastante. Mas nós falaremos em instantes sobre a enumeração efetiva dos princípios. E antes de começar a enumeração propriamente dita, nós precisamos falar sobre as funções dos princípios. Por que é tão importante falar sobre funções dos princípios? Porque ele irá nos ajudar em diversos momentos da vida. Tanto da vida jurídica, quanto da vida social. Então ele importa tanto para a vida em sociedade, quanto o aplicador do direito. A primeira função do princípio, que é a função informativa, ela tem a missão de ajudar quem? O legislador. Aquela pessoa que vai produzir a norma trabalhista. Por que é tão importante que o legislador esteja empenhado em produzir uma norma informado pelos princípios que regem aquele ramo do direito. Porque a norma a ser produzida, ela precisa ser coerente com o arcabouço de normas que já existem. Ela precisa ser coerente com a hermenêutica do direito a que ela visa a regulamentar. Então, se nós estamos regulamentando um instituto de direito do trabalho, nós precisamos, nós, legisladores, estarmos investidos nos princípios trabalhistas. Se nós elaboramos normas de direito civil, nós precisamos estar investidos de princípios do direito civil. Se nós elaboramos normas de direito penal, nós precisamos estar imbuídos do espírito dos princípios de direito penal. De modo que aquela norma produzida hoje guarde coerência absoluta com todo um arcabouço de normas que já existem. Então, nós temos uma ligação que se chama eficácia social da norma. Então, a norma acaba atendendo de forma coerente o ramo do direito a que ela se destina. Essa é a função informativa tão importante dos princípios. Depois, nós temos a função interpretativa. E o que é que a função interpretativa nos diz enquanto função dos princípios? Ela vai ajudar o leitor da norma trabalhista. E aí foi o meu prólogo sobre a importância de estudar a hermenêutica de todos os ramos do direito e também do direito do trabalho. O intérprete, ao ler uma norma trabalhista, ele só vai extrair desta norma um resultado coerente à medida em que ele esteja, durante a leitura da norma, investido dos princípios do ramo. Então, ele vai ler uma norma trabalhista, ele deve saber que as normas trabalhistas, por exemplo, são normas de proteção ao trabalhador. Se ele fizer uma leitura de norma penalista, de direito criminal, por exemplo, ele deve saber que a proteção é para o réu no processo criminal. Se ele fizer a leitura de uma norma de direito civil, ele deve saber que um dos dogmas do direito civil é a liberdade, a autonomia da vontade. E assim, nos diversos ramos do direito. Por isso que a função do princípio, para o intérprete, é ajudá-lo a extrair da leitura das normas um resultado que seja coerente com o todo daquele ramo do direito. Certo? A função integrativa, que na leitura clássica era a última função que nós tínhamos, tem a missão de nos auxiliar nas hipóteses de lacunas. Quem são as lacunas? São os espaços sem norma. Então, são os espaços de relações sociais que o direito ainda não produziu uma lei. Então, não tem uma norma que resolva tal relação jurídica social. E agora, o que é que eu tenho? Uma lacuna. Tanto o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro quanto o artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, são duas normas introdutórias de sistemas, elas terão a mesma redação quanto a essa finalidade. Elas dirão mais ou menos o seguinte. Na falta de leis, na falta de normas, nós faremos a integração do sistema através dos seguintes institutos. Então, o que é que está a dizer o artigo 4º da Lei de Introdução e o artigo 8º da CLT? Está a dizer que, na falta de uma lei que resolva o caso concreto, então você pode se utilizar dos princípios. E aí o princípio deixa de ter esse caráter dogmático, generalizante, para resolver um caso específico, para resolver um caso concreto. Vou dar um exemplo para poder ficar mais materializada essa hipótese. Proteção dos e-mails dos trabalhadores. Pode o empregador vasculhar o e-mail pessoal do trabalhador? Eu estou falando de e-mail pessoal, não estou falando de e-mail corporativo. Presta bem atenção, porque há distinções entre essas duas circunstâncias. Pode o empregador fiscalizar lá o e-mail pessoal do trabalhador? Existe uma lei que proíba? Não, nenhuma lei proíbe. Mas tem um princípio do direito constitucional, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que vai nos dizer assim, é inviolável o sigilo da correspondência, de forma genérica, ampla. Qual correspondência? Em qual momento? Esse é um princípio constitucional, ele não é trabalhista específico. Por isso nós nem estudaremos aqui especificamente, mas ele é um princípio constitucional. Então ele vai dizer assim, qualquer que seja o meio de comunicação, carta, telegrama, radiograma, e-mail, redes sociais, se for privado, está protegido contra a invasão de terceiros. E aí nós podemos dizer que o direito do trabalho proíbe a fiscalização de e-mails pessoais em razão do princípio da proteção, do sigilo, da correspondência. Perceberam? É um princípio constitucional que vale para vários ramos do direito, que vale para várias circunstâncias da vida e está sendo usado agora no direito do trabalho como se fosse uma regra. Por quê? Porque não há uma lei específica no Brasil que proteja o e-mail contra a invasão do empregador. Um princípio sendo utilizado na sua função integrativa, sendo utilizado para compor o sistema. E tem um burocardo jurídico que é muito famoso e bastante verdadeiro. E ele vai dizer assim, a lei pode ser lacunosa, o direito nunca. O que é que isso significa? Que talvez não haja uma lei para resolver aquela circunstância bem específica ali, mas o arcabouço hermenêutico tem que dar conta de fazê-lo. E uma das formas de fazê-lo é usar princípios para resolver problemas específicos. Essa é a função integrativa dos princípios. E, aliás, o próprio artigo 4º da lei de introdução e o artigo 8º da CLT passam pela leitura ou pela redação dos princípios. Vai estar lá no artigo 4º. Na falta de lei, integrará como? Princípio, analogia. No artigo 8º, jurisprudência, analogia, equidade, princípios. Passa pelos princípios diversas vezes, em diversas ocasiões. Daí a importância de sabermos que o princípio, neste momento especificamente, ele está sendo utilizado como uma regra para poder preencher uma lacuna. E mais modernamente, especialmente depois da emenda 45 de 2004 e do novo Código de Processo Civil, nós passamos a trabalhar uma frente mais inovadora, ainda um pouco em construção, que é a chamada função normativa direta dos princípios. Quando um princípio começa a concorrer, impede igualdade com uma norma, em conflito direto com a norma. Esse é um instituto ainda em construção, as pessoas ainda estão debatendo, mas ele decorre especificamente da chamada teoria da argumentação. A teoria da argumentação é que vai dar aos princípios uma força bastante evidente para além da função informativa, interpretativa e integrativa, também normativa direta. E nessa condição, ela poderia concorrer em pé de igualdade com as normas. O livro do professor Robert Alexi, traduzido pelo professor Virgílio Afonso da Silva, chamado Pós-Positivismo, já trata dos princípios. E o livro do professor Tércio Sampaio Ferraz Jr., Teoria da Argumentação, também já trata dessa função normativa direta dos princípios. Passada essa introdução, veremos então a enumeração dos princípios trabalhistas. E aí, eu retomo só um ponto importante do início da minha fala, que é dizer que nós trabalharemos com sete princípios trabalhistas aqui. Por que os sete? Porque esses sete estão em todas as doutrinas. Você pode ter livro de doutrina com nove, com dez, com doze, com quinze, e com vinte princípios. Todos eles passarão por esses sete, que são os sete mais básicos, são os sete mais descritos e mais estudados por todo legislador, por todo jurista, por todo aluno, por todo professor. Por quê? Porque a doutrina mais importante e a mais festejada no Brasil, até hoje, sobre princípios trabalhistas, é o livro de Américo Pla Rodrigues. É um uruguaio que escreveu sobre princípios da seara trabalhista há muitos e muitos anos. E ele enumerou esses sete princípios como sendo a base do direito do trabalho. Aí as doutrinas foram evoluindo para ampliar um pouco esse rol, mas é bastante seguro dizer que pelo menos esses sete são princípios voltados ao direito do trabalho. E nós começamos com um princípio, talvez, mais importante, mais evidente, talvez o princípio que justifique a existência do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. O que é que o princípio da proteção vai dizer? Como o próprio nome pode sugerir, nós tentamos equacionar uma relação que é desigual por natureza. Enquanto o empregador tem o poder econômico, o poder de decidir quem contratar e quem dispensar, como lidar com a situação, o trabalhador fica sempre em uma condição chamada de subordinação. Então nós estamos, na classe trabalhadora, sempre nessa condição de pessoas subordinadas. E o princípio da proteção vai criar mais ou menos um balanço aí tentando equalizar as forças quando dá previsão das normas trabalhistas. E assim ele vai ser desmembrado em três grandes frentes. A primeira equação do princípio da proteção é a chamada norma mais benéfica. O que é que isso quer nos dizer? E percebam como nos três desmembramentos nós estaremos a criar presunções ou situações ou um contexto mais favorável ao trabalhador. Se houver mais de uma norma aplicável, válida e vigente ao mesmo tempo para o trabalhador. Então eu tenho duas normas e eu preciso observar esses critérios. As duas normas são válidas, vigentes e aplicáveis ao mesmo tempo. Qual dessas normas eu devo preferir no momento de decidir um litígio do trabalhador? Eu devo preferir sempre a norma que for mais benéfica à classe trabalhadora. A norma que melhor atender aos anseios da classe trabalhadora. E observem que eu faço bastante questão de dizer a classe trabalhadora e não o trabalhador individualmente, porque isso não significa que cada trabalhador poderá escolher o seu próprio arcabouço jurídico. Não é isso. Quem faz essa escolha é o estudioso do direito, que observando os conflitos normativos, as chamadas antinomias de normas, no choque, vai dizer não. Coletivamente pensando, é melhor para o trabalhador essa norma do que aquela norma. E aí o princípio da proteção nos permite dizer que a norma mais benéfica é a que prevalece neste contexto. Certo? Na sequência, nós temos o desmembramento da chamada condição mais benéfica. No desmembramento da proteção, quanto ao elemento condição mais benéfica, o que importa agora é comparar a legislação trabalhista, que está lá posta, válida, vigente e aplicável, com alguma condição fornecida pelo empregador espontaneamente. Então tem uma lei que diz, empregador, pague ao trabalhador hora extra a 50%. O empregador fala, vou pagar 200% de adicional de hora extra. O empregador pode fazer isso? A resposta é sim, o empregador pode fazer isso. Tudo que melhorar a vida do empregado é sempre bem-vindo. Por isso o princípio da condição mais benéfica. Tudo que o empregador quiser dar ao empregado e for melhor do que estiver previsto em lei, válido, completamente válido. O que for para baixo da lei, ou seja, condição maléfica ou pior do que a lei, vai precisar de algumas circunstâncias específicas. Não é tão fácil assim de reduzir direitos trabalhistas. Nem deveria ser mesmo, porque nós temos a ideia da proteção. Então na primeira vertente, norma mais benéfica. Duas normas aplicáveis, escolha a melhor, a mais benéfica. Na segunda vertente, uma norma e uma condição. Se a condição for melhor do que a norma, a condição prevalece, no caso concreto, em comparação à norma posta pelo legislador. E na terceira vertente, é o chamado indúbio pró-operário, ou indúbio pró-mísero. Alguns doutrinadores chamam de indúbio pró-mísero. O que é que a norma do indúbio, o desmembramento do indúbio pró-operário quer nos informar? Agora, nós não estamos diante de comparação de duas normas, nem diante da comparação de uma norma com uma condição. Nós estamos olhando para uma única norma. Só que essa norma tem mais de uma interpretação possível. Então, eu posso interpretar a norma por mais de um caminho hermenêutico possível. Pergunta, qual é o caminho hermenêutico que o intérprete deve adotar? O intérprete deve adotar o caminho que melhor atenda os interesses da classe trabalhadora. Então, na dúvida sobre interpretar uma norma, indúbio pró-operário, a interpretação que deve ser utilizada é aquela que melhor se adequa à classe trabalhadora. Vou dar um exemplo também para tentar materializar essa hipótese. Quando a prescrição no direito civil pode ser aplicada de ofício e a aplicação da prescrição na esfera trabalhista é quase toda ela, quase toda, não toda, sistematizada pelo direito civil. Então, nós podemos olhar para o mesmo raciocínio? Nós temos uma interpretação que diz não, a prescrição não se aplica de ofício. Outra que diz sim, a prescrição se aplica de ofício. Nós temos uma mesma norma com duas interpretações possíveis. E agora, qual é que eu devo utilizar? De novo, a que melhor atenda os anseios da classe trabalhadora. Como prescrição é um instituto que impede o trabalhador no processo de ganhar a causa, então ela é mais maléfica. Aplicar de ofício é pior do que não permitir aplicar de ofício. E aí nós temos que os tribunais superiores e a doutrina têm entendido de forma preponderante que não se aplica a prescrição de ofício. Uma única norma, duas interpretações possíveis. Eu utilizarei a que for mais benéfica para a classe operária. Indúbio pró-operário. Perceberam, então, a proteção? Como ela vem numa vertente bastante sólida de equalização de forças, de tentativa de colocar as duas partes numa condição mais igualitária de tratamento, quem faz isso? O princípio. Depois, o próximo princípio é o da intangibilidade salarial. Alguns doutrinadores chamam esse princípio de irredutibilidade salarial. Se vocês encontrarem a doutrina com essa expressão também está correto. Mas, eu prefiro a expressão intangibilidade porque dizer que algo é intangível é maior do que dizer que algo é irredutível. Até porque a irredutibilidade está contida na intangibilidade. Então, veremos agora o que é que isso significa e vocês compreenderão o porquê da minha escolha pela expressão intangibilidade, embora as duas possam ser tratadas pela doutrina e, inclusive, pela jurisprudência. Quando nós falamos de intangibilidade salarial, nós falamos de não poder mexer, de não poder atingir talvez o bem mais importante na relação jurídica trabalhista, que é o salário do trabalhador. Nós podemos até ter alguns exemplos de pessoas que trabalham por esporte, por lazer, por questões sociais, mas 99% das pessoas trabalham porque precisam. Trabalham porque subsistem a partir do dinheiro fruto do trabalho. Se o salário é o fruto mais importante do trabalho, porque é dele que se tira, geralmente, a subsistência do trabalhador e dos dependentes, ele precisa de uma proteção ampla. Ele precisa ser, talvez, a cláusula contratual mais protegida. E foi assim que ela ganhou esse ar de caráter principiológico. A intangibilidade vai ser um princípio que nós veremos que pauta a vida em diversos momentos. Portanto, nós veremos que o salário estará protegido contra os chamados atos do empregador. O que é que isso significa, então, professor? Significa que o empregador não pode eventualmente avançar contra o salário do trabalhador. Especificamente, mas não só, especificamente, mas não só no que tange a redução e a descontos. O empregador não pode reduzir salário, está lá no artigo 7, inciso 6 da Constituição, e redutibilidade, mas também não pode descontar salário, artigo 462 da CLT. Não pode nem descontar, nem reduzir. Essa é a regra. Nós veremos que tem algumas exceções, mas essa é a regra essencial. Empregador, não desconte, não reduza. Pronto, já causa uma proteção bastante evidente para o salário do trabalhador, não é mesmo? Agora, exceções teremos, infelizmente, em número bastante razoável. Nós podemos descontar quando o salário do trabalhador, duas hipóteses específicas, quando ele autorizar expressamente ou quando a lei fixar o direito ao empregador de efetuar o desconto. Vou dar um exemplo bem nítido que todo mundo conhece porque é o cotidiano, as contribuições para o INSS. Todo trabalhador já nasce com o salário tendo esse desconto autorizado por lei. Para quem ganha acima de X reais, faixa de contribuição, também a contribuição do imposto de renda. Então, a regra é não descontar, mas excepcionalmente, previsto em lei ou por autorização do próprio trabalhador, pode descontar. E a outra vertente é não reduzir, mas que também comporta exceção artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, vai dizer que não se reduz via de regra, mas, excepcionalmente, por norma coletiva, pode haver uma redução temporária e parcial do salário. Isso acontece especialmente para os momentos de crise econômica. E aí se trata de uma opção. Ao invés de mandar o empregado embora, melhor do que dispensá-lo é, em certo momento, reduzir um pouquinho o salário dele e aí reduz-se da categoria toda daquela empresa, daquele estabelecimento, para tentar não mandar ninguém embora. Isso se chama técnica de preservação de emprego. Aliás, eu estou para publicar um livro, está na editora, já sobre esse assunto, técnicas de preservação do emprego. Quando é que o empregador deve optar por outros meios ao invés da dispensa? Férias coletivas, redução de jornada, requalificação profissional e redução temporária de salário. É uma técnica. Melhor perder o direito menor e ficar com o direito maior. Mantém-se o emprego, embora temporariamente se faça a redução de salário. Viram como a redução ficou menor do que a intangibilidade? Porque eu estou tratando de não redução, mas também já tratei de não descontos, certo? E vou tratar de mais coisas ainda. Então vejam como a intangibilidade é um elemento maior e que contém a irredutibilidade. Daí a minha escolha pela expressão intangibilidade. Na sequência, nós percebemos também que o princípio protege o salário contra atos de terceiro. O que significa dizer que eu estou protegendo o salário contra atos de terceiro? Significa transformar o salário num instituto que será imantado pela empenhorabilidade. artigo 833, inciso 4º do novo Código de Processo Civil. Se eu devo na mercearia, se eu devo na farmácia, se eu devo no banco, se eu devo juros do carro financiado, o meu credor não pode proceder com o desconto no meu salário para pagar tais dívidas. Por quê? Em razão da natureza alimentar do salário, em razão da perspectiva de subsistência que se tem a partir do salário, se estabeleceu uma ótica de empenhorabilidade desse instituto, de modo que não há possibilidade de alguém penhorar o meu salário. De outro lado, em outra frente, nós estabelecemos exceções, como por exemplo, pensão alimentícia. Então, o artigo 833 do Código de Processo Civil vai imantar o nosso salário de empenhorabilidade, mas quando nós estivermos diante de prestação alimentar versus prestação alimentar, aí nós teremos que optar pela alimentar mais evidente e nesse caso o legislador optou em dizer que o salário cederá espaço à pensão alimentícia. Então, quem é que pode penhorar salário? O credor de pensão alimentícia. E tem uma outra exceção que nasceu agora com o CPC de 2015, com vigência a partir de março de 2016, que é a ideia do trabalhador que ganha mais de 50 salários mínimos por mês. Quem ganha mais de 50 salários mínimos por mês poderá sim ter seu salário penhorado. Então, isso acaba que estabelece uma circunstância de penhorabilidade e aí prestem atenção porque há uma tendência do leitor e do estudante de querer unir as duas coisas e não é para unir, são coisas separadas. Pensão alimentícia é uma coisa, trabalhador que ganha mais de 50 salários mínimos é outra. Porque não adianta você falar assim, então tá bom, se a pessoa ganha mais de 50 salários mínimos eu posso penhorar a pensão alimentícia. Não. Eu posso penhorar no caso de pensão alimentícia qualquer salário. Até o salário mínimo? Até meio salário mínimo? Sim. A resposta é sim. porque quem deve pensão alimentícia vai dever um percentual daquilo que ganha para o credor da pensão alimentícia. E de outro lado, e de outro lado, quem ganha acima de 50 salários mínimos, o que sobejar de 50 mínimos, o que estiver acima disso, qualquer dívida pode penhorar o valor acima disso. Aí pode ser dívida quirografária, real, fidei jussória, pessoal, creditícia, não importa a natureza do crédito que pretenda penhora. Se for acima de 50 salários mínimos, e aí não é tudo, é só o que for acima de 50 salários mínimos. Imagina, quem ganha 50 salários mínimos ganha quase 50 mil reais por mês. Então, tudo que passar disso pode ser penhorado. Para a pensão alimentícia não há limite nenhum. Certo? São os dois exemplos de penhorabilidade de salário. E depois, a terceira vertente da intangibilidade é a proteção contra atos do próprio empregado. Nessa perspectiva, nós temos que o empregado não pode dar o salário em garantia. Eu não posso chegar na minha empresa, por exemplo, que vende iPhone e comprar vários celulares comprometendo todo o meu salário do mês. Eu não posso chegar no supermercado que eu trabalhe e comprometer todo o meu salário com compras de produtos do mercado. A lei veda, o chamado Truck System, que é métodos de compra e venda entre empregado e empregador comprometendo completamente o salário. Vejam que a própria lei do empréstimo consignado, quando permitiu ao empregado consignar em pagamento o seu salário para fins de empréstimos, limitou a um certo percentual essa possibilidade. E assim, nós temos um limite para atos do próprio empregado. Então, vejam como o salário ficou intangível por atos do empregador, atos de terceiro e atos do próprio empregado. Isso denota a importância que esse instituto tem para o nosso dia a dia. O terceiro elemento aqui dos princípios, o terceiro princípio enumerado por nós, então, será o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio cria três grandes presunções. Três grandes presunções. Vejam vocês, se eu tenho uma dúvida entre uma relação, se ela é de trabalho, se ela é autônoma, se ela é de trabalho, não emprego, né? Antes, eu vou fazer um prólogo bem rapidinho para vocês entenderem. A expressão trabalho é uma expressão que indica gênero. Espécies de trabalho autônomo, parceiro, eventual, temporário, empregado. Então, emprego, que é a forma de relação mais protegida pela lei, ela é uma espécie do gênero trabalho, mas é a espécie mais importante. Por que que ela é a mais importante, professor? Porque ela foi a relação de trabalho que mais ganhou proteções legislativas. A CLT é para o empregado, a maioria das leis esparsas de direito de trabalho são para empregados. Por isso que, na dúvida entre uma relação ser de trabalho ou de emprego, nós teremos a presunção de que aquela relação é de emprego. Por quê? Porque é a relação mais protegida dentro das espécies de relações de trabalho. Então, entre ser trabalho lato senso e ser emprego estrito senso, nós ficamos com o emprego, porque é, repito, a relação que mais ganhou proteção do legislador. Certo? Então, o empresário diz assim, não, ele não era empregado, ele era autônomo, então prova, empregador, porque a presunção é favorável ao empregado. Ele não era empregado, ele era um eventual, então prova que ele era eventual. Ele não era empregado, ele era um, sei lá, um temporário, então prova. Se ninguém provar nada, emprego prevalece. Depois, uma vez criada a relação de emprego, o contrato de trabalho será, na dúvida, por prazo indeterminado. Indeterminado. Por quê? Quanto mais tempo durar o trabalho, quanto mais tempo durar esse emprego, melhor para nós. Veja como é importante esse preceito, né? O emprego é o elemento que gira a roda da fortuna do capitalismo. Se você tem um número substancial de pessoas empregadas, nós temos um número substancial também de consumidores, e aí eles consumindo, eles movimentam o comércio, o supermercado, a indústria, a metalurgia, a agricultura, o agronegócio. E se ninguém consome porque estão desempregados, você para tudo isso porque as pessoas param de consumir. Aí nós temos até redução de inflação muitas vezes, mas não é porque os preços não estão subindo, é porque as pessoas não estão consumindo, né? Então quanto mais tempo durar o emprego, melhor para todos, para o trabalhador e para a economia. Por isso, na dúvida, o contrato é por prazo indeterminado. E se houver a rescisão, que é o que nós menos esperamos na relação, mas infelizmente acontece, a rescisão será sem justa causa. A presunção será de que a rescisão foi sem justa causa. E por que a presunção é que ela foi sem justa causa? Porque esta é a forma de rescisão que mais direitos traz para a classe trabalhadora. Sendo a forma mais expressiva financeira, é a que preferencialmente será presumida. Então eu só retomo um raciocínio inicial aqui desse princípio para dizer para vocês. Embora a presunção seja na dúvida do emprego, na dúvida do contrato indeterminado e na dúvida da rescisão sem justa causa, todas estas presunções permitem prova em sentido contrário, mas aí a carga probatória é do empregador. O empregado fica mais ou menos numa zona de conforto aguardando que o empregador faça a prova. Se não fizer, prevalece a presunção mais benéfica que aos trabalhadores. Depois, o princípio da irrenunciabilidade. Esse princípio é muito importante para nós. Ao contrário das diversas relações que se formam na vida civil, a relação de emprego já nasce com uma série de cláusulas previstas em lei. Então, o mínimo que se pode pagar, salário mínimo, o máximo de jornada, oito horas, o tempo de almoço, uma hora, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, descanso semanal remunerado, feriados, são todos direitos, são todas cláusulas de direitos contratuais trabalhistas que já nascem com a própria lei. Eu não preciso trabalhar isso como empregador para convencê-lo a me dar uma hora de almoço se eu trabalhar mais do que seis horas por dia. Está na lei. Eu não preciso convencê-lo a me pagar pelo menos o salário mínimo, já está na lei. Eu não preciso fazer um esforço para que ele me pague no fim do ano, décimo terceiro. Então, são todas cláusulas já previstas em lei. E o trabalhador não pode renunciar a esses direitos. Por isso que é a chamada irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Quando essa irrenunciabilidade for absoluta, não há nenhum espaço de manobra. É irrenunciável e ponto. Não pode abrir mão e ponto. Exemplo, assinatura da carteira de trabalho. Não tem nenhum espaço de manobra. A lei não deu espaço de manobra. Começou a trabalhar, já registra a carteira do trabalhador. Irrenunciável, absoluta. Outras vezes, e aí são a maioria das normas trabalhistas, o legislador permitiu uma certa adaptabilidade. Eu posso adaptar essa norma ao caso concreto. A pergunta a ser feita é como? Como eu posso adaptar essa norma já prevista em lei à minha relação jurídica? Quem vai dizer como? A própria lei. Se ela permitir que essa adaptabilidade seja feita entre empregado e empregador diretamente, ela é uma cláusula irrenunciável relativa e individual. Exemplo, acordo de compensação do sábado. Eu posso trabalhar um pouquinho a mais na semana e folgar o sábado? Pode. Mas não vai contra as oito horas por dia? Sim, mas é que o legislador permitiu num acordo entre empregado e empregador, perceberam? Relativa e individual, a adaptação trabalhando uma hora mais por dia ou até duas mais por dia e folgando o sábado numa circunstância de compensação semanal de jornada. Outras vezes, e aí estão a maioria das vezes, a grande, a imensa maioria das vezes, está nessa próxima hipótese, as normas podem ser adaptadas por atitude coletiva, ou seja, o empregador vai ter que chamar quem? O sindicato, que não é mais um trabalhador só, um empregador e um empregado individual. É o empregador e o sindicato, que é um ser coletivo. Então, eu posso adaptar a norma por norma coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nós não falamos agora há pouco da irredutibilidade de salário, artigo 7, inciso 6 da Constituição? Sim. Não admite exceção? Sim. A exceção pode ser feita por qual meio? Negociação coletiva. Então, chama o sindicato. É uma norma irrenunciável, mas a irrenunciabilidade é uma renunciabilidade relativa, coletiva. Se o sindicato negociar, pode adaptar a norma ao caso concreto. E, por fim, a estatal. Algumas vezes, o empregador vai ter que chamar quem? O Estado, que é o mais duro de todos. Mais duro que o indivíduo, mais duro que a coletividade do sindicato, é o Estado. Exemplo, hora de almoço. Eu trabalho oito horas por dia. A lei vai dizer uma hora de intervalo, artigo 71 da CLT. O parágrafo terceiro permite reduzir só uma hora? Sim, permite reduzir a uma hora para meia hora. Qual é o método que se faz isso? A autorização do Ministério do Trabalho. Então, vejam, é o legislador quem vai dizer para nós quando uma norma é irrenunciável absoluta ou quando ela é irrenunciável relativa, relativa individual, relativa coletiva ou relativa estatal. previsão na própria legislação. O próximo princípio, os últimos três princípios da nossa aula, primazia da realidade, boa fé e razoabilidade. A primazia da realidade vai dizer assim para nós, como os documentos geralmente são produzidos, guardados e utilizados pelo empregador quando ele bem entender e da forma que ele bem entender, então, ficaria muito difícil para o empregado na vida concreta resistir a uma investida do empregador. Assina para mim aqui que você recebeu a cesta básica, mesmo sem receber. Assina que recebeu a hora extra, mesmo sem receber. E você assina. Por que o empregado assina, gente? Porque ele assina ou vai ganhar as contas, né? Preste atenção, eu não estou a dizer que todo empregador faça isso, pelo amor de Deus, com a graça de Deus, a maioria é muito honesta. Mas se o empregador se investir nessa circunstância de fraude, o empregado pode fazer uma prova contra o documento, testemunha, perícia, inspeção judicial, depoimento pessoal, o direito do trabalho, então vai dizer que os documentos têm força de verdade e relativa, permitindo ao trabalhador fazer prova contra esses documentos. Perceberam? Por isso a primazia, a preferência da realidade, certo? A possibilidade de preferir a realidade material a uma mera formalidade documental. A boa-fé e a razoabilidade, que são os dois últimos princípios, eles nos dizem que, e eles eram preceitos muito tipicamente trabalhistas, mas se espraiaram para todo o sistema e hoje o direito civil, o consumidor, quase todos trabalham com esses princípios. Dizer boa-fé é dizer intenção e atitude coerente, leal, honesta. É preciso agir de boa-fé no pré-contrato, durante todo o contrato e inclusive no pós-contrato. Não pode o empregador fazer um aviso de emprego, um anúncio, discriminando pessoas. Não pode o empregado mentir no seu currículo sob pena de quebra de boa-fé pré-contratual. Durante todo o contrato deve prevalecer esse tratamento de lealdade, de honestidade e também no pós-contrato. Não pode o empregado sair falando mal do empregador, não pode o empregador colocar o nome do empregado em lista negra de modo que ele nunca mais consiga um emprego. Perceberam? Boa-fé intenção, boa-fé subjetiva, atitude, boa-fé, subjetiva, atitude, boa-fé, objetiva. Pensar e agir com lealdade, com coerência, com honestidade no pré-contrato, durante todo o contrato e no pós-contrato. E razoabilidade significa agir durante todo o contrato de forma proporcional, razoável. E isso está intimamente ligado às atitudes de empregados e empregadores quando agem e reagem às ações de forma desequilibrada. Por exemplo, o empregado falta uma vez em 10 anos e o empregador justa causa. Será que cabe uma justa causa por conta de uma falta em 10 anos? Será que é razoável? Ou o empregador atrasa uma vez o salário em 15 anos. O empregado quer a minha rescisão indireta. Será que é razoável? Será que a causa e o efeito guardam proporcionalidade? Perceberam? Isso tudo permite ao direito do trabalho ter uma hermenêutica muito própria. Eu espero que tenham aproveitado, que tenham gostado. O meu Twitter é arroba Maurício Pessimões. Quem tiver dúvida, quem quiser participar dos meus posts aí no dia a dia, fiquem à vontade. Eu estou sempre lá no Twitter postando assuntos, aulas no CPJUR, que é um curso também preparatório. E agradeço muito a atenção de todos e desejo a todos uma boa aula. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti